Vim de lá, vim da praça, mistérios da raça, cachaça pra se beber, se beber, qualquer um, No enredo da graça, nós somos cachaça pra se beber, se beber, lá no sul, eu frequento em Panhama, assiste a uma cachaça pra se beber, se beber, No sonho dos meus sonhos, quando eu sonho, o mundo está pra ser acabado, no fato do relato, quando eu faço, o mundo está pra ser acabado, Mas quem não pisa na terra, não sente o chão, luz é vida, é pulsação, luz é vida... Tchau 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 Tchau